Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, a Capcom mal acabou de nos decepcionar amargamente com o desastre que foi o lançamento do Resident Evil 3 Remake E alguns veículos de comunicação especializados no mundo dos games já falam de um possível remake do Resident Evil 4 Que pra mim é um dos jogos que tem a história mais bizarra do mundo dos games E a gente vai bater um papo sobre um possível remake do Resident Evil 4 Porque pode ser que se a Capcom fizer uma reimaginação como ela disse que o Resident Evil 3 foi Ela pode acertar a mão e trazer pra gente um grande jogo Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição Terabytes pra você poder jogar os remakes incríveis de Resident Evil 3 e 4 E também a GVG Mal pra você fugir da craqueagem Vamos lá pro vídeo O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre de a sua licença o Windows original no site da GVG Mal Links na descrição Então vamos lá pessoal, esses dias eu fui surpreendido por várias mensagens, vídeos e notícias a respeito de um possível remake do Resident Evil 4 Poucos dias depois do lançamento desastroso e dos reviews bombásticos que todos os canais fizeram Todo mundo fez, todo mundo falou mal do que a Capcom fez com Resident Evil 3 Que era um jogo que muita gente tinha um apego emocional muito grande Eu fui surpreendido porque eu imaginava que viesse outro remake, porém do Resident Evil Code Veronica Que na sequência da cronologia que os jogos foram lançados, seria o próximo E foi o único Resident que eu não tive a oportunidade de jogar Porque na época ele era um jogo exclusivo do Dreamcast Todos os outros Resident saíram para o computador O 1 saiu, o 2 saiu, o 3 saiu, o 4 saiu, o 5, todos saíram Mas o Code Veronica não saiu E acho que até hoje não tem versão para PC Eu sei que tem versão para PS4 Eu sei que tem versão para tudo que é lugar Se tem versão para celular, deve ter do Resident Evil 4 Mas para o PC, uma versão oficial, eu acho que não tem E eu estava esperando que esse jogo fosse refeito Até porque a jogabilidade dos Resident e dos Residentes antigos são muito ruins Eu não sou fã daquele tipo de jogo travado, ainda mais para jogar hoje em dia Então eu estava esperando que uma oportunidade de eu jogar esse jogo Que foi o único que eu não joguei Só que a Capcom, ela meio que surpreendeu Pelo menos é o que as pessoas estão dizendo Eu não vou atrás do que a Capcom está falando Eu vejo só os rumores Aqui a gente só fala desses rumores bravos Possivelmente deve ser uma mentira, mas está todo mundo falando Então eu estou falando aqui, mas caso isso seja verdade Tem duas vertentes que a gente tem que analisar Uma é a Capcom não tem tanta intenção em lançar o Code Verônica Porque não é um jogo tão conhecido E ele não faz parte ali que eu saiba do Resident original Ele não recebeu o nome de Resident Evil 4 no caso Recebeu um nome diferente Não sei se é um spin-off e tal Mas ele não faz parte da série original Então talvez a Capcom não ganhasse tanto dinheiro lançando o Resident Evil Code Verônica E no caso do Resident Evil 4, dá para ganhar muita grana Dá para ganhar muita grana Porque tem muita gente que tem esse Resident, talvez o mais aclamado até Como o melhor de todos O que é estranhíssimo, mas isso talvez tenha a ver com a época que foi lançado Muitas pessoas não conseguiram jogar os primeiros originais na época A galera era muito nova e tal Então quando saiu o jogo lá no PS2 na época do GameCube também Muita gente teve a oportunidade de jogar Aquele Resident ali foi o primeiro Resident de muita gente Então a galera realmente curtiu bastante E o jogo mudou Tecnicamente é um jogo muito bom É um jogo que traz vários aspectos Que a gente usa até hoje Mas o jogo não era um Resident Evil E ele tem uma das histórias mais bizarras Bizonhas e amedrontadoras É uma coisa muito louca, maluco E que na época que eu joguei Eu fiquei assim, caralho Quem foi que imaginou Quem foi que deu a ideia De trazer um porra, um anão Pra ser a porra do inimigo no Resident Evil E daí pra pior Mas o jogo em si Era um jogo bacana E no caso Se a Capcom apostar numa reimaginação Desse jogo Caralho, a gente pode ter um jogaço Jogaço Porque o problema no Resident Evil 4 É que ele era bizarro Só isso Tipo, tu atira num corvo Porra, cai a munição de bazuca, né De repente vem um cara infectado com as plagas Lá com uma bazuca na mão Aí tu vê um barril assim Tu corta o barril Tem uma cobra dentro do barril Aí tu entra num Caralho, num Num esgoto lá na caverna E tem o cara vendendo armas, maluco Dentro da caverna Então a parada era Era nesse nível O maluco, porra Sequestrou a filha do presidente O presidente tava voltando do colégio Sei lá, porra dessa Da faculdade Aí chegou O maluco mandou o Leon Que trabalhava o presidente Porra, vai lá pegar minha filha O Leon Porra, vai lá pegar a filha Quem sequestrou o Asker, mano Puta que me pariu É uma pica, mano Esse jogo Esse residente Aí tem o André The Giant Lá que fica atrás do cara E tem o Um outro cara chamado Sadler também E todo mundo injeta a porra do vírus E os caras viram monstro Porra, o maluco quer dominar o mundo, mano Mas porra, caralho Qual é a vantagem de você dominar o mundo Se tu não vai poder pegar nem uma mulherzinha Porque tu virou um monstro Então não dá pra entender Essas bizarrices que acontecem no Resident Evil Só que Eu lembro que na época que eu joguei A versão do PC Que era Porra, a versão do PC Meu parceiro Porra, a Capcom falou assim Ah, cara, lança essa merda Saíram todos pra PC Cês tem que lançar essa porra pra PC Foda-se Arruma qualquer empresa Pra poder lançar essa merda Os caras devem ter arrumado uma empresa Sei lá, brasileira Pra poder lançar Porque o jogo do PC Ele não tinha suporte No lançamento ao mouse, cara Tu jogava ele como se fosse Doom Tá ligado? Que era só no teclado e no mouse No teclado Era só no teclado Não tinha suporte, né E o caralho O jogo era bizarro Depois eles foram lançando melhorias E a versão do PC Graficamente Ela era pior que a do PS2 E pior que a do Gamecube Que era a melhor versão Só que depois eles foram Arrumando Foram arrumando E o jogo ficou jogável O jogo ficou jogável Lançaram vários mods e tal E o jogo ficou jogável Aí eu fui jogar E O jogo tem uma atmosfera bem maneira E eu acho que o que quebra Aquilo ali É o fato de você Pô, tá jogando Uma história bizarríssima Com o Leon Que é um personagem Com a Ada também Que são personagens Originais, né Do Resident Evil Uma porra De uma história totalmente Escrota Né Então se não fosse o Resident Evil Se fosse, caralho Outro personagem Outra porra Né Fosse um outro nome Fosse um Routing Ground 2 Routing Ground Origin Sei lá Outro personagem Aquela merda ali O jogo ia ser Incrível pra mim Só que Como Resident Evil Ele ficou bizarro E porra Mas que aí Beleza O jogo já foi lançado A história do jogo É estúpida O jogo é bizonho Mas é um bom jogo Tecnicamente Né A Capcom já fez a merda Já botou os inimigos Croto ali É Porra Cara É um festival de horror É um festival de horror A história Só que o jogo É muito bem feito Né O jogo é muito bem feito A parte de tiro É muito bem feita As cutscenes São muito bem feitas É Os personagens São maneiros Né Porque são conhecidos E tal Mas Quando você Começa a pensar No que a Capcom Pode fazer Com esse jogo Com essa nova engine Né Se elas decidirem Se a Capcom decidir Focar no terror Cara Pode ser que a gente tenha Um jogo Muito bom Pode ser que a gente tenha Um jogo muito bom Porque eu lembro No início assim Do Resident 4 Quando você chega Naquele vilarejo Ele é bem sombrio E tal E depois começa a vir Bicho de tudo quanto é lugar Caralho Metralhadora Bazuca Porra Caralho Tiro pra tudo Escopeta Caralho Sai a cabeça dos bichos Com o tentáculo Tentáculo pra caralho Mas O jogo tem uns cenários Bacanas Né Como O início na vila O castelo Lá do Anão do Resident Que tem no jogo Porra Tem um esgoto No meio da porra Do vilarejo remoto Tem um esgoto Né Então O jogo Tem muita coisa bacana Tem muita coisa bacana E que se a Capcom Olhar com cuidado Com cuidado E focar esse jogo No terror Porque pelo amor de Deus Capcom Caralho Esquece Bazuca Tentáculo Porra Faz uma parada mais séria Malu Faz uma parada mais séria Pelo amor de Deus Porque vocês tem a chance De fazer Uma parada muito bacana Agora o Resident Evil 4 Era uma ilha Né E tal Ele me lembra muito O Alone in the Dark 4 Que veio antes Né Que veio antes Então O Alone in the Dark 4 Também era um jogo Bem maneiro Passando Passando numa ilha E tal Então A Capcom Tem oportunidade Nas mãos Né Só que a gente não sabe Se a Capcom Tá optando Por fazer O 4 Na frente do Code Virônica Porque vai vender Pra caralho Porque vai vender Pra caralho Porque o nego Até hoje Joga essa porra Morde o caralho Bolsonaro 2018 Aí tem o Bolsonaro E o O Olavo de Carvalho Que o nego bota O nego muda a porra toda E o inimigo é o Dória O pequenininho é o Dória O Salazar vira o Dória O Anão do Rezende Então tem uma porrada de mod Que o nego continua Jogando essa porra até hoje Então a Capcom pode decidir Porra Dá uma melhorada Ali Dá uma caribada nessa porra Aí lança Vai ganhar dinheiro pra caralho Também nessa merda Ou ela pode realmente Fazer Um grande jogo Agora Se a Capcom Mexer nesse vespeiro Né De fã maluco Do Resident Evil 4 Porque os caras são insano Se tu falar mal Do Resident Evil 4 Puta que pariu Se tu falar assim Porra cara Justifica esse anão Filho Pra mim Caralho O cara fica puto Ele não justifica Ele te xinga Xinga tua mãe Tenta te agredir Caralho Pega uma foto tua No facebook Zoada E espalha nos fóruns É assim que funciona Quando tu fala mal Do Resident Evil 4 Só que Se a Capcom Fizer besteira Meu parceiro Caralho O nego vai ficar Puto Pra caralho O nego vai ficar Puto pra caralho E vai ter O que vai ter De festival de nego Dizendo que prefere O original Vou jogar o original Ah vou Passar essa porra Vou jogar aqui Vou zerar aqui Sem dano na arma Caralho Vai ser Uma parada Histórica Então Eu quero ver O que a Capcom Pode fazer Com o Resident Evil 4 Porque porra Eu ainda tenho esperança A gente sabe Que a Capcom Ela dá uma de Pelé E outra de Perivaldo Mas depois Vem uma de Pelé De novo Então pode ser Que o Resident Evil 4 Seja uma boa Porque se você Parar pra pensar No Resident Evil 4 Focado num terror Focado num terror Cara Imagina O que não pode Sair dali Imagina O que não pode Sair dali Né O problema Que os caras Botaram os japoneses Lá de cabelo louro Maluco Porra Pra fazer Aquela porra Na época O jogo saiu Bizarro Bizarro Com a história Completamente Bisonha Mas É um jogo Que tem Potencial É um jogo Que se eu não me engano Introduziu aquela câmera De trás Que é maneiríssima Porra Tem uma hora Que aparece o André De Giant Caralho O Linho Porra Dá um chute rodado No Malu Puta Que me pariu O Linho Dá um chute rodado Também Na porra Do zumbi Lá do Las Plagas Caralho É Uma pica Malu O Resident Evil 4 É muito louco É muito louco Mas a Capcom Tem aí Mais uma vez A chance De Trazer algo decente Pros fãs Do Resident Evil Vamos ficar na guarda E vamos ver Como é que vai vir Esse remake Eu espero E eu acredito Que ainda saia O Code Verônica Antes do Resident Evil 4 Um grande abraço A todos E até a próxima Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço